Não, a gente está trabalhando para isso, para não ter esses altos e baixos, trabalhando para ter um resultado melhor fora de casa. Ele não vem acontecendo e a gente está se cobrando muito por isso. Então a gente precisa de uma sequência dentro de casa e fora também para conseguir dar uma tranquilidade e ficar entre os oito. É, em casa a gente vem fazendo um bom trabalho, né? Então é manter essa sequência em casa de vitórias e depois ver o que a gente pode fazer para vencer fora também. Bom, eu acho que quando a gente tomou o gol, a gente desligou. A gente não conseguiu trocar passes e conseguir atacar bem. Acho que a gente deu uma desligada e acabou tomando mais gols. Isso não pode acontecer, a gente tem que ter concentração total o jogo inteiro. E o que aconteceu foi uma fatalidade. A gente tem que ver o que a gente pode fazer para melhorar isso e não acontecer mais. Todo jogo a gente sabe que é difícil. Mas em casa a gente tem que impor a nossa força, a nossa vontade. Com o apoio do nosso torcedor, a gente está indo muito bem. Então a gente tem que manter o foco, manter o foco total nos 90 minutos da partida para não ser pego de surpresa. Porque a gente tem que melhorar fora de casa. Isso está óbvio. A gente está vindo de bons resultados dentro de casa, boas atuações. A gente tem algumas boas atuações fora de casa, mas são poucas, não é nos 90 minutos. A gente tem uma parte do primeiro tempo ou somente a segundo tempo. E a gente não está tendo o jogo todo bom. Então a gente tem que melhorar isso fora de casa e dentro de casa continuar com essa mesma pegada.